Hoje, 27 de março de 2021, fizemos um voo com drone sobre Campina Grande do Sul. Campina Grande do Sul é uma cidade com 44 mil habitantes aproximadamente. Aqui ocorre a Kaqui Fest, tradicional festa do Kaqui. No município de Campina Grande do Sul, você encontra o Pico do Paraná, que é o mais alto do sul do país. Tem 1.878 metros. O Pico é um desses que está aí atrás, porque eu não sei qual é. Aí está a Igreja Matriz de São João Batista. Aqui na Praça Bento Munhoz da Rocha, a gente finalizou pousando o drone. Aqui na Praça Bento Munhoz da Rocha, a gente finalizou pousando o drone. Aqui na Praça Bento Munhoz da Rocha, a gente finalizou pousando o drone.